O manejo é planta por planta ou quando está bem fechado? Então, cada cultura, cada planta vai ter o seu manejo, tá? Então, tem culturas, do sistema vai ter cultura que vai necessitar de manejos específicos, mas vai ter momentos que você vai fazer o manejo como um todo, tá? Então, cada um vai ter um foco diferente.